A possível venda da Luso, o time de basquete de Bauru pode ter que buscar um novo endereço. O mais coerente seria usar o ginásio Panela de Pressão. Mas o único ginásio da cidade capaz de receber os jogos pertence ao Noroeste e não pode ser alugado. Eu fui conferir esse caso complicado. Ele faz parte da história de Bauru. Foi palco dos principais campeonatos e também cenário de momentos emocionantes. Hoje o ginásio conhecido como Panela de Pressão está abandonado. Não é usado há cerca de 10 anos e já enfrenta problemas com a estrutura comprometida. Eu acho uma pena, porque não só pelo esporte de Bauru, mas também até para a comunidade. Podia ser muito melhor aproveitado e estar degradando, jogado mesmo, não servindo para nada. O ginásio pertence ao Esporte Clube Noroeste. Para resolver a situação, a prefeitura tentou alugá-lo. Mas uma dívida entre o clube e o município impediu a negociação. Enquanto isso, a Panela de Pressão continua cozinhando a ideia de um dia voltar a servir a comunidade. A dívida de R$ 1,5 milhão foi herdada pelo Noroeste pela Rede Ferroviária, antiga proprietária do local, referente ao não pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Diante disso, a legislação impede a prefeitura de alugar o imóvel. O poder público não pode contratar coentes que devem para o município, no caso, para o fisco municipal. Como o Noroeste tem uma dívida de IPTU para com o fisco da prefeitura de Bauru, nós ficamos impedidos de fazer o aluguel por conta dessa dívida. A solução seria ou negociar essa dívida para pagar ou parcela ela ao longo dos anos. O ginásio poderia ser a nova casa do time de basquete de Bauru, que perde a atual sede com a venda da Luso. Mas essa mudança de endereço não é tão simples assim. Se o Luso for vendido, que está 99% certo, a gente fica sem quadra. Sem quadra não pode jogar. A franquia basquete continua. Pode ser não na cidade de Bauru, pode ser mais próxima de Bauru, pode ser para outra cidade. O time vai continuar. A gente gostaria e quer muito continuar em Bauru, onde a equipe se sente bem. Então foi um presente para a cidade de Bauru, que Bauru agora tem que resolver o problema. É, resolver o problema, porque Bauru sem basquete não dá. Mas enquanto esse problema ainda não é resolvido, o time de Bauru segue na luta pelo Campeonato Paulista. Depois de vencer as equipes de Araraquara e Franca, o time de Guerrinha joga hoje às 8 da noite fora de casa contra o Limeira, que tenta a reabilitação depois de perder para o São José. Ainda hoje à noite, o Assis Basquete recebe o 15 de Piracicaba no ginásio Jairão. Também às 8 da noite, o time luta por uma vaga da repescagem.